Oi gente, oi Então a gente veio fazer um vídeo Não, não Então a gente veio gravando O vídeo dos nossos desenhos A gente ficou assim um tempinho sem gravar sobre os nossos desenhos Aí foi acumulando alguns Alguns bastantes, tá? E agora a gente vai ir gostando de vocês então Então se você gostar desse tipo de vídeo Então você dá um joinha que a gente pode gravar mais vídeos sobre desenhos nossos Tem um passarinho preto bonitinho ali Então a gente vai mostrar esse vídeo aqui Que é o primeiro que tá aqui Aí ficou assim Eu, as vezes eu coloco data Eu comecei a colocar agora Sei lá, tipo, eu comecei a colocar data há pouco tempo Porque eu não colocava, então eu só coloquei desde 14 anos Em alguns Que eu já tinha feito anteriormente Esse aqui Não ficou tão assim Porque foi quando eu aprendi A desenhar um meio rosto Que a gente foi vendo o vídeo E eu fui fazendo Esse aqui foi Carol Goulart Que pediu pra mim desenhar, tá? E aqui é o Pimic Ferb E esse desenho Teve muitas meninas que pediram Então não anotei o nome Porque eram muitas meninas E depois ia... E sei lá Algumas meninas poderiam ter pedido depois Aí eu não anotei E ia dar alguns problemas aí Então não anotei Mas se você pediu Beijão, tá? Então esse aqui Quem pediu foi a... Camille006 E são duas meninas andando de skate Próximo é esse daqui Eu não sei se Teve algum menino que pediu Mas se você pediu Pode ser que muitos meninos Tenham pedido também Então eu não anotei Pra não dar problemas E aqueles que eu anotei Eu já tinha anotado antes Porque alguns desenhos aqui Eram antigos, entendeu? Essa garota aqui Ela tá chorando Eu não sei o motivo dela Ela tá chorando E... Essa não tem olho Ela só tem a porfinha Não, 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 não Tem garoto Ela usa o chocolate, tá, gente? E agora é a Minnie Minnie! Olha, tem a Minnie Tá? Então eu não pus data Só desde 2014 E um titiozinho E titiozinho? Na verdade titiozinho Eu chamo de titio Tá bom Então agora, gente Vou mostrar os meus desenhos, ó Então eu vou... Mostrar Tem esse aqui, ó Que a Mayane Nery pediu E eu escrevi o nome dela nesse aqui Porque eu tava desenhando E eu fui ver lá o nome dela e anotei Agora dos outros desenhos eu não anotei Porque eu realmente esqueci Desculpa, mas eu esqueci Então ela pediu esse desenho Olha aqui, ó A data Quando que ela pediu Então se eu achar o nome das meninas Que pediram o desenho Eu deixo pra vocês Tem esse filtro dos sonhos também, gente Que eu fiz no mesmo dia Que eu fiz esse desenho aqui de trás, tá? Ó E esse aqui eu também não sei quem que pediu E não, gente Eu não copiei Então, ó Vamos ver Aqui, ó Tem o Bob Esponja E aqui Tem essas duas borboletas Aqui tem esse desenho Dessa menininha Segurando o coração Que tem uma beijoca Não sei porque também Acho que provavelmente a Mayane beijou ali Não fui eu E aqui tem o Minho Que eu colori E ó, gente Olha o Minho Eu acho muito fofo Eu gostei da meleca do olho dele Parece aquela meleca do Meus prêmios Nick É Então aqui, ó Tem mais esse desenho Super fofo Que eu sei que ninguém pediu Eu peguei ele de uma foto Que eu achei na internet Explica porque ninguém vai entender Ah, gente, ó A menininha tá colocando uma coroa no menininho E ele tá com uma bola Como é que é a bola aqui? De bola Presidiário Aquelas bolas de presidiário Porque tava escrito assim, ó Parecia uma prisão Mas ela me tratava como um rei Uma coisa assim Aí eu não copiei a frase Eu copiei o desenho E aqui tem essa menina Que eu peguei da internet também Ninguém pediu Ah, não, pediu sim Uma menina pediu Acho que ela chama Stefan Eu lembro que era Stefan Aí depois eu testei a foto E fui desenhar Aqui tem esse aqui Que eu peguei uma fotinha No Facebook também Fiz no dia do aniversário Da minha mãe Então, pra você que não sabe O dia do aniversário dela É dia 4 de outubro Tá bom? E aqui, ó Acho muito bom esse desenho E aqui atrás Tem esse aqui Que é um dente de leão Que começa a soltar Esses dentinhos de leões E solta passarinho Gente, se fizer muito barulho no vídeo Desculpa Porque a Ruda aqui de casa É muito movimentada Fazer a casa o dia inteiro Todo dia Dia inteiro assim Então, ó Aqui eu coloquei uma data minúscula De quando eu fiz Eu coloco data em tudo Gente, tudo que eu vou fazer E escrever eu coloco data em tudo Eu não coloco data em nada Eu tenho essa coisa De colocar data nas três Aqui, ó Tem uma árvore Que eu vou mostrar pra vocês no vlog Que eu fiz e não terminei Até que eu achei ideia Lá no... Falei precisarem ideia, né? Pra mim fazer E até hoje eu não fiz Porque... Eu não fiz E até hoje esse pauzinho aqui Não caiu na árvore E tá aqui E aqui, ó Ah não, esse aqui agora, ó Tem essa boneca aqui Que eu não vou tirar ela Porque depois eu vou colocar ela difícil Tá vendo? Essa bonequinha Que eu fiz ela Quando eu acabei de acordar Era sete horas da manhã Fazendo esse desenho Você pensa O que isso também não tem na cabeça? Aí eu fiz esse olho aqui Com uma videoaula Que eu vi no YouTube Fui acompanhando e fazendo Só que eu não fiz dos cílios Mas eu gostei bem Só que eu achei que não ficou tão real Mas eu gostei E ali tem a data Aqui atrás tem uma paisagem Que eu fiz Que eu ia dar pro meu bisavô Na verdade Só que eu gostei do desenho Que eu não quis dar pra ele Eu ia fazer pra dar pra ele O que eu fiz? Não foi? Aí eu falei Ah não, não gostei muito Só que o meu coração é esse E o último desenho que eu fiz Foi esse aqui Que eu refiz aquela árvore Só que não ficou igual Eu fiz um banco Esse desenho ficou meio sombrio Aí eu falei pra ela assim Corta aqui do lado Porque já vai ficar esse negócio Em branco que fica feio Aí ela falou assim Ah, deixa aí Ficha que é um abismo Aí ela falou assim Falou com uma placa Cuidado do abismo Não foi Aí eu fiz esse desenho Ele ficou meio sombrio Mas eu juro que eu vou fazer Aquele da árvore de novo Tá? Vou fazer Vou completar ele E esse aqui Que eu peguei da internet Sem motivo nenhum Porque eu não tinha nada pra fazer E não ficou igual Porque eu no desenho Era uma pessoa de verdade Então não deu certo Então assim, gente Se você ficou... Então, se você ficou triste Porque seu desenho não apareceu aqui Não fica triste, tá? Ou porque vai ser muito difícil A gente não é profissional A gente faz... A gente desenha por hobby mesmo Porque a gente gosta de desenhar Nunca fizemos nenhuma aula Ou porque também não deu tempo Porque a gente vai desenhar aos poucos E vai fazer todos os desenhos que vocês pedirem Vai tentar fazer Então se você quiser mandar algum desenho pra gente Você pode mandar também, tá bom? Então, gente Pra você mandar um desenho Manda no direct do Instagram O Instagram é ArrobaBelezaTeamOficial Deixamos aqui E eu pelo... Palá... 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 Eu mando pelo e-mail também Que é BelezatimOficial ArrobaGmail.com E... Se você estiver no Facebook E por acaso Tinha um desenho bonitinho Ah, que é teu desenho Então, marca a gente na foto, tá? Então... É muito bom Tchau Espero que vocês gostaram E dá um joinha, tá bom? Porque vocês gostam de ajudar com a gente Então... Tchau 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 Tchau